Fala pessoal, Fer, Mosca falando e sejam bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje eu trouxe o campeão novo, o Tamquente, Tamquenque, enfim, não sei como se pronuncia, é um nome bem complicadinho, mas eu trouxe pra vocês o campeão novo, um pouquinho atrasado, porque semana passada, quando ele foi lançado, eu não estava em casa, eu fiquei a semana fora, então infelizmente eu não pude trazer pra vocês, tá atrasado, mas tá aqui, espero que vocês me desculpem. Então vamos lá, Tamquente, Tamquente é o campeão novo, é aquele teaser que saiu do rei do mar, o rei do rio, e segundo a Riot, ele pode ser suporte ou ele pode ser solo tank, né, solo tank, então ele iria ou na top lane pra fazer tank, ou ele iria na bot lane como suporte. Eu dei uma jogadinha com ele, acredito que ele não se daria bem no mid, e não se daria bem como full dano, eu acho que não é a mecânica dele. Então é assim, é o que eu acho dele mesmo, eu gostaria dele mais como suporte, eu vou achar muito interessante ver as pessoas jogando ele de solo top pra ficar tank, porque ele pode ser sim muito tank, mas eu acho ele mais interessante como suporte, por causa da mecânicazinha dele, que a gente vai ver daqui a pouco. Vamos lá então, começar, se vocês quiserem saber valores e tudo mais das habilidades, o link tá aqui na descrição e aí vocês pegam mais detalhes. Vamos lá então, começar com as habilidades dele. Começando com a passiva, ela se chama Um Gosto Adquirido, e essa passiva é destacar, então a cada auto-ataque ou a cada habilidade Q que você dá no inimigo, ele ativa uma carga. Aí, quando completa 3 cargas, que o peixinho fica vermelhinho, você pode aí ter uma interação diferente com esse campeão inimigo, que daqui a pouco vocês vão ver o que que é. É bem simples essa passiva. A habilidade Q dele se chama Língua Chicote, e ele fica brevemente parado antes de dar a linguada ali no alvo. Essa Língua Chicote atinge um alvo só, e ela causa um pouco de dano e lentidão a qualquer inimigo que atinja, Minion, Monstro da Selva, enfim, campeão inimigo. E caso ele atinja o inimigo com essa Língua Chicote, quando o inimigo está com aqueles 3 acúmulos da passiva, quando está com o peixinho vermelho dele, essa habilidade também vai atordoar o inimigo por um breve momento, mas vai atordoar ele, que é bem legal também. Agora que vem a habilidade legal dele, que é a W, que se chama Devorar. Ele pode devorar alguma unidade que está ao seu redor. Os inimigos perdem uma porção da vida máxima como dano mágico. Ele pode devorar tropas e monstros. Uma vez que ele devora essa tropa ou esse monstro, ele pode reativar essa habilidade. Então, ele devora para você cuspir esse monstro ou essa tropa para fora, você tem que reativar a habilidade, e aí causam dano nelas quando elas colidem. Em campeões aliados, você pode devorar o seu aliado, gente. Isso é muito legal. É uma mecânica muito legal para salvar alguém do perigo. Enfim, você devora esse campeão aliado, deixa imune de todo o dano, e você recebe uma velocidade de movimento extra para ir na direção de campeões inimigos. Então, se você escolher devorar ele para fugir, beleza, não tem problema. Mas se você escolher devorar o seu aliado para ir em direção ao inimigo, você ganha uma velocidade aí a mais. E tanto você quanto o seu aliado podem escolher a hora de sair. Porque essa habilidade dura 4 segundos, se eu não me engano. Então, se você quiser antes cuspir o seu aliado ou ele quiser sair antes, vocês podem escolher sem problema. E campeões inimigos, aí que vem a passiva. Para você devorar um campeão inimigo, você tem que estar com os 3 acúmulos da passiva. Tem que estar o peixinho vermelhinho. E aí, você pode devorar esse inimigo. A sua velocidade cai, cai 95% da sua velocidade de movimento. Você fica super devagar e só dura 2 segundos. Mas é muito boa, caso você queira salvar o seu aliado rapidinho, engole o inimigo e depois ele escapa. Enquanto o inimigo está dentro de você, ele não vê nada. Ele vê apenas um pouquinho ali do campo de visão que estiver na sua volta, que estiver em volta de você. Então, essa habilidade é muito, muito legal. E aí que vem o porquê. Eu acho que eles seriam um ótimo suporte. O E dele se chama Pele Gross. A passiva dessa habilidade, todo o dano que o Tham Kent recebe, é transformado em uma vida cinza. Quando ele sai de combate, essa vida cinza decai. Ele cura ele em uma pequena porção da quantidade de vida cinza. Então, você recebe dano e ela se transforma em vida cinza. E aí, quando você sai do combate, a vida cai e você recupera um pouquinho, cura você um pouquinho da quantidade dessa vida cinza. E na ativa, você converte a sua vida cinza em um escudo, mas ela cai bem rapidinho. É pra você aguentar um pouco mais assim na luta. A ultimate dele se chama Viagem Abissal. E ela tem passiva e ativa. A passiva dela é que todos os danos de Tham Kent escalam com a sua vida máxima. Então, quanto mais vida, mais dano você terá. A ativa dela é muito legal. Ele abre a sua mandíbula oferecendo lugar em sua barriga a um aliado. Então, você abre o bocão e um aliado pode entrar dentro de você. Uma vez lá dentro, esse aliado, ou quando você escolhe ir sozinho, porque você pode ir sozinho ou com um aliado, você canaliza e conjura um redemoinho embaixo de você e vai pra uma determinada área. Super rápido. Tem um alcance bem grande. Então, você meio que se teletransporta, entre aspas. É o mesmo que você entre embaixo da água e sai ali em uma área determinada. O seu aliado tem 15 segundos pra entrar dentro de você. E assim que ele entra, é ativado. Não precisa entrar e esperar acabar os 15 segundos. Não. Ele entrou em você, ativa. Ou, se não tiver ninguém perto de você e você quiser fazer isso sozinho, você também tem que clicar de novo no R pra ser ativado. Isso também reforça o fato dele poder ser um suporte muito bom. Mas, como a passiva o dano dele escala com a vida, você pode fazer um ótimo tanque ou um suporte tanque. Alistar, Brown, Leona. Enfim. Então, pessoal. Esse foi o vídeo. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Me desculpem novamente pelo atraso. Mas, está aí. A skin dele eu vou mostrar pra vocês no próximo vídeo que eu vou mostrar também a skin nova do NAR. Então, não esqueci. Não briguem comigo. A skin dele vem no próximo vídeo. Se vocês quiserem, gente, saber mais detalhes sobre valores, sobre os status iniciais dele, tudo, mais imagens, fotos, enfim. Está tudo lá no LOLzinho. Então, eu vou deixar o link aqui na descrição. Porque tem gente que gosta de saber, né? O valor do dano, o valor, né? Quantos segundos demora, enfim. Então, vai estar tudo aqui na descrição. Lembrando que ele está no PBE e pode ainda passar por alguma modificação antes do seu lançamento. Se for uma modificação muito grande, eu trago em vídeo. Se não, vai estar tudo lá no site, lá no LOLzinho, que vocês já sabem que todas as informações do PBE estão lá. Me digam aqui nos comentários o que vocês acharam, se vocês gostaram dele, se vocês acham que ele vai ser um bom suporte ou se ele vai ser um bom top laner. Enfim, eu quero saber tudo de vocês, se vocês estão ansiosos, se vocês foram com a cara dele. Eu achei ele bem simpaticozinho. Então, pessoal, é isso. Daqui a pouco, eu vou mostrar para vocês a morte dele, o Recal, e eu espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, like, favorito. Se você for novo, se inscreva aqui no canal e confira os meus outros vídeos. É isso. Um beijo e até a próxima. Tchau!